Hoje eu estou solitário, bebendo Desesperado por alguém Somente a bebida me darás consolo Quero adormecer pra esquecê-la também Ai, ai, ai Temerei, me pereci Só porque Teu amor não perdeu a mim Eu peço a Deus que tu sejas feliz Enquanto eu vivo na solidão Nos braços de ouro tu vives contente Sorrindo e zombando do meu coração Ai, ai, ai Beberei, beberei, beberei sim Só porque Teu amor não pertence a mim